E com a turma de seta, usando a grava-dama com a dor. E com a turma de seta, usando a grava-dama com a dor. E com a turma de seta, usando a grava-dama com a dor. E com a turma de seta, usando a grava-dama com a dor. E com a turma de seta, usando a grava-dama com a dor.